Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento Então deixa eu ver, eu acho que eu vou passar Acho que eu vou passar o meu Vou passar meu gold Se meu cantinho eu não estou usando ele no momento, vamos passar ele também Vamos passar esse painkiller Eu acho que já está Suficiente Eu tenho dois bacon, então Só preciso de um Vamos ver Eu preciso Cadê meu machado? Ah, está na mochila Que susto Vamos pegar o machado aqui na mão Eu não lembro como é que cortava a árvore Que barulho foi esse? Bari de alguém andando Será que eu tenho que dar umas pancadas na árvore? Eu acho que não era assim Ah, é assim sim Cadê? Vou colocar em primeira pessoa então Isso, vem cá Madeira Eu acho que é por causa do Epoch Mas eu acho que na verdade você tinha que rodar a bolinha do mouse na árvore Então Eu acho que eu vou ir um pouco mais pra cima Não vou ficar aqui não Levanta Porque ali embaixo está aquele trader Aquele cara que vende veículo Então pode passar alguém aqui a qualquer momento Vou ir pra uma área aqui um pouco mais segura Pra melhorar tá chovendo, né velho Pelo menos aqui você não fica molhado Quando No estandialone Acho que vou fazer a fogueira Aqui em cima Olha outra base bolada ali Ai meu Deus do céu Outra ali Três base Pronto Acho que embaixo é mais seguro mesmo Tá louco, velho Assim tá Tá demais pra mim Fazer a fogueira aqui embaixo dessa árvore Vai Fazer fogueira Você tem que clicar no fósforo Na madeira Build campfire Fazer madeira Flecha Pronto Como que eu coloco a pistola A A fogueira no chão Acho que vou tentar clicar com o botão do meio O meu movimento aqui foi pra essa minha Deixa eu pegar minha CZ de volta e guardar minha Meu machado Vou adicionar aqui meu machado na tubelt E pegar minha CZ de volta Pronto Parou de piscar Vamos tentar construir de novo Botão do meio Não, botão do meio recarregou O direito Não E Também não é G G abre o inventário Ai meu Deus Control Control também não é Enter Não, enter Vai pra terceira pessoa Então vamos tentar Pg up Pg down Bom, voltei Aparentemente era o espaço que Colocava a fogueira Então agora Vamos acender ela Como é que acende? Eu não lembro Ah, pronto Ah É porque não tava precisando a gear É como eu lembro mesmo Que isso, velho Ô, fogueirinha Tanto tempo que eu não te faço Então vai Vamos Pegar a carne aqui Rápido Open bag Não Por que? Abriu a gear Foi da fogueira Open bag Pegar minha carne Vamos Vamos cozinhar esse treco rápido Aqui Cook Me Vamos lá Aça meu Meu bacon Rápido Não tô gostando de ficar aqui Tô vendo que daqui a pouco Eu vou tomar um tiro Ainda mais no meio Do stand base Que tem aqui Pronto Vamos apagar o fogo Pronto Apaguei o fogo Agora vamos entrar aqui embaixo da Da árvore E Comer essa carne Minha fome Tá Isso Agora minha fome ficou verde Aí sim Agora vi vantagem Deixa eu ver o que que tem na minha bag Tem bandagem Vou guardar um pouco dessas bandagens aqui na minha bag Porque se eu achar alguma munição Eu não preciso ficar perdendo tempo Tentando Guardar as coisas na mochila pra pegar Vamos ver Ó A gente tá mais ou menos aqui assim Então Vamos dar uma ida na Deixa eu ver A próxima Próxima cidade A próxima cidade é Nova Saber Ou Bristino Eu acho que eu vou ir pra Bristino Porque é rumo do aeroporto Porque eu quero ir no aeroporto Ver se eu acho uma Uma outra Sniper Então vamos passar em Gristino no primeiro O pessoal falou que Se eu for na Tool Belt Tem Olha Tem mesmo Deploy Bike E aí Vai colocar uma bike aí Pra mim pegar? Olha velho Storm Trooper Pronto Eu tenho um Storm Trooper De estimação Repack Bike E aí Eu posso fazer um monte dessa? Não Minha Minha Tool Belt sumiu Ah Então A Tool Belt É a Bike Então Vamos ir pro rumo Daquela Cidade lá Deixa eu dirigir aqui em primeira pessoa Que na Bike Eu acho que é melhor Ou não Tá tremendo pra caramba Aqui nessa Nesse barro Vamos sair aqui Dessa 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 área Que tá com muita Construção Bom É agora que Ai meu Deus Eu acho que eu vou morrer Vou morrer pra Bike Tá muito rápido A Bike Tá muito rápido Então vai Vamos arriscar aqui Passando esse campo aberto Vamos pessoal lá falando Poxa Era só você correr lá Rapidinho Não sei o que Pessoal A partir do momento Que você dá um tiro em alguém É Você não Em potes nenhuma Você pode ir ver o corpo Na hora velho Porque vai ser Esse cara não tá sozinho Vai que tinha mais alguém Dentro do carro Vai que Que tinha algum amigo dele Em algum lugar próximo É arriscado velho Não pode ser não Esse é o meu estilo de jogar Se você não Não gosta Sinto muito É assim que eu jogo Eu sou Calada da moita Não tem essa não De De matar um cara Correr lá Igual um retardado Achando que Que vai ficar tudo ok Ainda mais do lado De uma base De um gigante Daquela lá Vai que Que tinha gente lá Daquela base Se eu tivesse dentro Daquela base lá E escutasse um tiro Com certeza eu iria pra fora Pra Pra olhar de onde que veio Então Eu matei o cara Praticamente embaixo Da Da safe Nem a pau que Que eu ia lá Olhar na hora Eu iria esperar pelo menos Um Alguns minutinhos Pra ver se não Aparecia Ninguém Só aí depois que Que eu iria lá Dar uma conferida Ainda mais depois que o cara Denunciou a posição Dele Pro servidor inteiro Nem a pau Que eu vou Arriscar Voltei Deu uma caída Do servidor O bicicleta Continua aqui Vai Vamos Repack Olha Já sumiu na hora Que isso A cidade já tá Ali embaixo Então Vamos ir de a pé A partir daqui Deixa eu ver Sim Minha tubox Voltou Que da hora Esse treco Bacana isso Saber disso não Deixa eu pegar aqui Minha cz Que eu vou dar Uma olhada Opa Que que é isso aqui Por que tem um workbench Aqui Workbench no meio do nada Bom Extra greve que já tá aqui Já faz tempo Deixa eu ver aqui em volta Ver se eu não acho Não vejo nada Que isso Pedra do demônio É essa Vai Vamos dar um Chegar aqui nessas árvores Aqui embaixo E dar uma olhada Com o sniper Ver se Eu vejo algum movimento Essa árvore sai da frente Né Vai Vamos dar uma olhada Lá Opa Tem uma construção ali Caramba Tem umas construções grandonas Pra da frente Folha É Tem uma base ali Então Não acho que é Muito seguro Entrar na cidade Acho que eu vou ir Direto pro aeroporto O que que é aquilo ali Uma base também Não Uma casa comum mesmo Opa Tem zumbi lá na frente Quantos metros que tá aquilo ali Deixa eu ver Mais ou menos Uns 300 metros Será que foi eu que spawnei Aquele zumbi ali Opa Ouvir movimento ali Foi impressão minha É um carro Tem um carro passando ali Um carro mesmo Parou Será Ué Perdi de vista Ó Um coelho ali Correndo Pra onde foi Será que passou E eu não vi Deixa eu levantar Pra ver se tem uma visão melhor É Parado ali não tá Porque eu tô rodando a bolinha do mouse Não dá pra aparecer nada Opa Deu tiro Zumbi correu e parou Não tô correndo ainda Ah o cara correndo Não O zumbi correndo Vou dar uma recuada Zumbi parou Perdeu de vista Bom Eu vou sair daqui Porque Pô Tá dando tiro E é tiro de DMR Velho Será que é lá na base Opa Olha lá o vagabundo Vamos ver Vamos ver se vai entrar Dentro da base Tem um licor passando aqui também Sim Entrou dentro da base Aquilo ali é a base dele Quantos metros Será que tá aquilo ali Bom Talvez a base não é dele não Sim Eu acho que é dele sim Eu acho que ele tá digitando É a senha do portão Olha como tá com o zumbi Atrás dele Não é spray tanto daqui Ele tá tentando entrar ali Velho Que lá deve ser a base dele mesmo Olha Tá de DMR14 Tá tentando abrir Mas não consegue É se ele entrar dentro da base Eu não vou poder fazer nada Zumbi correndo atrás Nossa o zumbi Será que entrou dentro da base? Parece que passou pela parede Vai eu vou Vou subir pra aquela Floresta dali Da esquerda Olha o workbench ali Pra que ele não me veja aqui Mas se ele entrar dentro da base Provavelmente ele não vai sair de lá tão cedo Eu acho que também tá lá nas regras Que Não pode Camperar lá de fora Da base dos caras O negócio assim Olha mais zumbi correndo lá atrás dele Deixa eu ir ali Pra aquelas moitas ali na frente Ele tava atirando Era no zumbi Será velho? Atirando no zumbi de DMR14 É desse hein Tá podendo Vamos dar uma olhada Sim o zumbi tá parado lá na porta Pode tremer e mira Qualquer primeira pessoa Opa tá correndo Tá indo embora Será? Não tá indo embora não Tá dentro da base O zumbi correu Porque deve que ele subiu pro segundo andar Ou alguma coisa do tipo Ó Tá em fase de construção ainda Não tem laje em cima ainda não Eu tenho uma zumbi Tá bolado É o cara entrou dentro da base dele Eu não vou ficar aqui esperando não Vou deixar ele em paz Bom pessoal Então Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar aquele seu joinha Deixa aí também aquele Favorito E até a próxima E até a próxima